Na pessoa do deputado Galera Lovaz, bom, eu digo que pra gente que trabalha o dia a dia com câncer, é muito importante esse momento e eu parabenizo vocês pela preocupação. Ao mesmo tempo, eu também acho, eu fico um pouco preocupada, porque as leis existem, elas não são cumpridas, eu acho que nós não precisamos de mais leis, mas hoje está todo mundo aqui, daqui a pouco eu estou indo pra sua casa, vai esquecer tudo que foi falado, nós temos muitos entregas e cada fala de algum de vocês, eu anotei justamente o que eu gostaria de falar, principalmente na questão da cartilha. Essa cartilha realmente eu passo muito a fé e quero que aconteça, porque ele já tem o Estatuto da Criança, nós temos o Estatuto do Idoso, não é cumprido, então a gente deve fazer outras cartilhas, Estatutos e a sociedade, ela não fiscalizar os conselhos, que é o papel do conselho, a sociedade civil, fiscalizar, principalmente hoje nós temos mídias sociais, é importante que a gente pode realmente colocar as coisas que a gente dá vida errada. Eu fico vendo a doutora Emília, o doutor já foi, ele não está mais aqui, vocês devem ficar realmente engessados, porque vocês têm um paciente com câncer e sabem que vocês vão ficar realmente sem poder, muito além, porque a gente sabe que o que acontece, não tem acesso aos remédios, não tem acesso aos exames, não tem acesso aos tratamentos e nem todo aquele que a gente sabe, tratamento, diagnóstico, principalmente. Eu acho que realmente não é prioridade do governo paciente ecológico, nós estamos em 2019 ainda discutindo câncer, cada vez matando mais, e quando o Ministério fala que nós temos que ter uma alimentação saudável, mas por ter alimentação saudável, o salário mínimo não dá para ninguém ter alimentação saudável, né, que a gente sabe que é uma coisa que chega a se ficar pensando, como que eu vou ter uma alimentação saudável se eu não tenho um básico de casa, né, e o que eu vejo também, alguma coisa assim que me preocupa, que quando o Estado é pequeno, fica muito difícil você querer fazer alguma coisa, que quando você vai denunciar, você tem sempre um amigo que está lá naquela prefeitura, e aí você fica já meio cheio de dedos, você tem um governador, e nós, o pessoal da fala, todos nós só existimos porque é uma lacuna do governo, porque se o governo tem esse seu papel, nós nem precisaríamos estar discutindo câncer, né, infelizmente, essa é a verdade. Então, nesse pouco tempo que eu estou na rede, eu vejo uma dificuldade, realmente, eu acho que na parte de prevenção, a gente podia fazer muito, eu não sei se já faz, ou se atrelar, principalmente, a vacinação de HPV, que a gente também está aumentando o número de câncer de útero, quando a pessoa for fazer matrícula da escola, ou bolsa escola, com a sua recebe, só em matrícula, se ela mostrar a vacina da HPV, e se a gente está fazendo uma prevenção futura, né. De democratização, eu estava até falando antes, e eu sugeri ao secretário de saúde, na questão do câncer feminino, que eu estou dizendo para ele, que quando chegasse esse processo urgente de câncer de mão, câncer de útero, por que ele não criar uma pastinha rosa-choque, para não ser misturado com os outros processos, porque ele sabia que aquele processo com aquela capa rosa, é um processo de urgência, então, não precisa ficar esperando aquela burocracia toda, né, porque sabe, o secretário, aí continua, há anos e anos ainda, nessa burocracia, né, algumas coisas eu não tenho, não trouxe nada preparado, não tenho dados nenhum, essa capacitação que a Paula fez, não precisaria de nós estarmos preocupada, se o Estado fizesse essa capacitação, ele deveria, na verdade, fazer essa capacitação, né, com a homografia de 50 anos, a Ana Maria Briga falou, ano passado nós tivemos um problema sério, porque a homografia só foi liberada por pacientes a partir de 50 anos, 50 anos, a pessoa está com a doença, e o que ela vai fazer uma homografia de 50 anos? Se você quer prevenção, prevenção de 50 anos, não existe prevenção de 50 anos, tem coisas que a gente discuta, a gente discuta, a gente quer acreditar, eu faço voto realmente que isso vá à frente, mas eu acho que eles saem daqui, é uma coisa constante, não é só parar aqui, nessa audiência de hoje, na audiência de segunda-feira, as pessoas têm que se pegar muito mais, e têm que cobrar mesmo, principalmente os conselhos, eles têm que estar à frente, descalizando, né, e, deixa eu ver aqui, mas não esqueci como é que está esse momento, né, sim, e a gente sabe que quando mais tarde, começar o tratamento, que foi falado aqui, vai ser mais custo para o governo, é um dia a menos de tratamento, é um sofrimento a mais para a família, então, isso tudo, eu espero que realmente, que essa cartilha, que seja feita, não fique só no papel, mas outras cartilhas, outros estatutos, que foram feitos, que a gente cobre mesmo, tá, então a sociedade tem que cobrar mesmo, vir para cá, falar, se não falaram para chamar cartilha, não falaram para dar um estatuto, então, você pega, ela pede para fazer exame, para mentir, se você não tem acesso pelo SUS, como é que fica, quem vai ajudar essa história, não vai ajudar, porque na hora, os políticos não estão com ela, a verdade é isso, né, não tem ninguém que possa ajudar, poucos a gente sabe, que estão à frente, mas na hora, ela não conta com ninguém, e ela não é bem atendida, se nós que temos um ponto de saúde, quando chegamos no hospital, ainda não somos bem atendidos, imagina que independe do SUS, então, essa é a minha fala, que desabafo, que realmente me preocupou muito. muito pertinente, a sua colocação, eu, quando era vereador de Maceió, eu fiz um projeto de lei, que era para servir de gozação, o artigo 1º dizia, é obrigado cumprir a lei, o artigo 2º dizia, revolta-se às discussões do contrário, porque, como ela disse, são tantas as leis, né, agora, por exemplo, o poder legislativo está cumprindo seu papel, eu até pedi um exemplo, vai na Constituição Federal do Instituto do nosso país, que diz o seguinte, já tem os eixos, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, a infância, assistência desamparada, na forma dessa Constituição, bacana esse artigo, cumpriu o artigo, mais nada, o dinheiro, que horas três anos, o dinheiro de fora, o país, o Brasil é um país que mais tem leis, nós temos uma das leis mais avançadas do mundo, que é o povo do consumidor, né, mas, assim, todo dia, enquanto ele está aqui, mas eu não vou conversar, não, ela está botando um monte de leis, nós aqui também botamos, o aluno, mas, assim, como é o nosso papel, também, graças a Deus, assim, está vendo a conscientização, hoje nós temos a mídia social que ajuda muito, né, esse Estado, cumpriu e veio com isso, nós temos que cumprir, fazer as nossas exigências, eu vejo, eu tenho, às vezes, o pessoal todo, na nossa comunicação, para vocês entenderem, eu tenho me metido em vários, com o linguajar popular, para ensinar no tabuleiro, na demora, vários em BF, e quando eu vejo alguma pessoa, tem direito uma coisa, na minha frente, assim, e a outra pessoa, negando aquela ideia, eu me envolvo, e não tenho nada a ver com isso, acontece, claro que tem, mas a pessoa tem instrução, sabe o seu direito, aí eu vou contestar, e o cara, eu estou contestando, aí fica com raiva, ah, porque é deputado, está dizendo isso, não é que é deputado, eu sou advogado, que tem conhecimento, que vive o dia a dia da legislação, então é isso, que a senhora diz, doutora Maria, não é verdade no mundo, às vezes, se procura fazer uma política de governo, vem fazer uma política de Estado, às vezes, se faz as ações, pensando em uma reeleição, e aí a sociedade ganha, nós somos o produto desse meio, todos nós, vemos, e estamos na terra, em R&B, em outro planeta, que a gente, na realidade, tem uma cientização, trabalhar isso, e cada vez, a gente voltar melhor, para pessoas de bem, que tem um compromisso, na realidade, com as ações políticas públicas, e para melhorar a qualidade de vida, da nossa população, dando oportunidade, quero convidar a doutora, Marca López, e a presença da intercessoria, com o que poderá falar, desse tema que ele está, agora, nesse momento, muito bem, até melhor do dia, também.